Em 22 de junho de 1941, Adolf Hitler quebra seu pacto secreto com Josef Stalin e invade a Rússia. Rapidamente, as tropas alemãs ocupam grande parte do território russo, onde capturam e matam milhões de soldados do Exército Vermelho. Josef Stalin, pego de surpresa, ordena a criação de vários regimentos para irem ao fronte e combater os nazistas. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o 46º Regimento Soviético, que era formado apenas por mulheres e ficou conhecido como as Bruxas da Noite. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Bruxas da Noite foi o apelido que o Exército Alemão deu para o 46º Regimento, o Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Força Aérea Soviética. Esse regimento era composto apenas por mulheres inteiramente voluntárias, cuja maioria estava na casa dos vinte e poucos anos. Elas eram comandadas pela Coronel Marina Raskova. Marina nasceu em 28 de março de 1912 e foi a primeira mulher na União Soviética a obter um diploma de piloto. Inicialmente, as mulheres eram impedidas de combater no fronte. Marina então usou de suas conexões pessoais com Josef Stalin para que ele convencesse os militares a formarem um regimento só de mulheres. Em 8 de outubro de 1941, Josef Stalin ordenou a formação de vários regimentos que pudessem receber mulheres. Dentre esses regimentos, estava o 46º, que Marina comandava e que carinhosamente foi apelidado de Bruxas da Noite pelas tropas alemãs. É estimado que 800 mil mulheres da União Soviética lutaram no fronte contra as tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial. O regimento das Bruxas da Noite voaram em missões de bombardeio contra o exército alemão a partir de 1942 até o final da guerra, em 1945. No seu auge, o regimento contava com 80 mulheres combatentes. As aeronaves usadas pelas Bruxas da Noite eram o Polikarpov PO2, um biplano de madeira e lona que foi originalmente fabricado como avião de treinamento e pulverização e lavouras. Ele foi o biplano de madeira mais produzido em toda a história da aviação. Como se tratava de um avião pequeno, ele podia carregar apenas seis bombas ao mesmo tempo. Dessa forma, era necessário várias viagens por noite, que resultavam em oito ou mais missões seguidas. Embora a aeronave fosse lenta e já estivesse ultrapassada, as pilotos fizeram bom uso de sua capacidade de manobras. Assim, os pilotos alemães tinham muita dificuldade em derrubá-las. Uma técnica muito eficiente que as pilotos usavam era colocar o motor da aeronave em uma espécie de ponto morto quando elas estavam próximas do alvo de bombardeio. Com isso, elas planavam até o alvo e depois soltavam as bombas. Usando essa técnica, era quase impossível interceptá-las, já que elas atacavam à noite e eram bem silenciosas. Devido ao peso das bombas e a baixa altitude do voo, as pilotos não usavam paraquedas, pois mesmo que pulassem dos aviões, não daria tempo de abri-lo, já que voavam muito próximo ao solo. Os soldados alemães diziam que os sons das aeronaves delas eram parecidos com os sons de vassouras varrendo. Dessa forma, eles apelidaram as pilotos de Bruxas da Noite, um nome que ficou marcado até os dias de hoje. A batalha mais importante que as Bruxas da Noite atuaram foi a Batalha da Crimeia, que se deu início em 1941 e só terminou três anos depois, em 1944. Os nazistas haviam dominado todo esse território em menos de um ano e o local era de extrema importância, tanto para o exército alemão quanto para o exército soviético. As Bruxas da Noite foram essenciais para repelir as forças alemãs e retomar o território. Seus ataques surpresos e noturnos destruíram vários pontos estratégicos e de suprimentos nazistas. Desse modo, o exército alemão ficava com escassez de recursos o que, consequentemente, os prejudicavam no front. No total, o Regimento das Bruxas da Noite voou em mais de 24 mil missões e soltou mais de 23 mil toneladas de bombas nas tropas inimigas. Ela foi a primeira unidade 100% feminina mais condecorada da Força Aérea Soviética, onde cada piloto voou em mais de 800 missões até o final da guerra. Das 80 combatentes, 30 morreram em combate e 23 foram premiadas com o título de heroína da União Soviética. Dentre elas, sua comandante Marina Raskova, que morreu em 1943 ao tentar um pouso forçado na cidade de Saratov. Hoje, há várias referências e homenagens sobre elas que estão espalhados em livros, séries, filmes e músicas. O 46º Regimento, formado apenas por mulheres que, para libertar sua pátria de invasores, foram capazes de superar seus medos e enfrentar a morte. Voaram em mais de 24 mil missões, onde despejaram mais de 23 mil toneladas de bombas nas tropas inimigas. Seus ataques noturnos e silenciosos geravam pavor nos nazistas, onde os mesmos as apelidaram com um nome que ficaria marcado até os dias de hoje. As Bruxas da Noite. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir por lá. Um grande abraço e até a próxima.